É um sonho para mim formar-me e está a ser diferente dos restantes alunos, porque normalmente os alunos completam o secundário e vêm para a faculdade para depois então iniciarem a sua carreira profissional e comigo foi ao contrário, foi uma descoberta da minha carreira profissional e perceber que precisava de ferramentas para continuar e então está a ser um processo muito engraçado porque aquilo que eu aprendo aqui vou executar lá, faço direitos, sou repórter, sou apresentadora e dito tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Fiz muitos amigos e faço muitos amigos aqui e os professores são fantásticos, obrigam-nos a estar atualizados cada dia, todos os dias, sobre tudo aquilo que se passa no mundo. Isso é ótimo também porque já me facilita depois no meu trabalho. É dois em um é o que eu digo, tudo aquilo que eu faço no meu trabalho ajuda-me aqui e aqui ajuda-me no meu trabalho. Portanto isso é fantástico. Depois de acabar a minha licenciatura estou a pensar a fazer o mestrado. Neste momento ainda estou a fazê-la porque não consegui complicar algumas cadeiras derivado ao meu trabalho e trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas claro que sim, as saudades vão ficar e também dos meus colegas, apesar de não podermos estar todos os dias, mas vamos falando e é essa família que se cria também na Universidade.